A Waves Factory acabou de lançar o seu mais novo plugin gratuito, chamado Flash. Flash é um transient shaper, ou seja, um modelador de transientes muito legal para você adicionar aí na sua bateria, em qualquer track que precise aí, que você eleve os transientes para que ela apareça. E o mais legal de tudo é que tem funções mid-side, um transient shaper com mid-side. Será que funciona? Parece interessante, né? Ficou curioso? Quer aprender a baixar, instalar e utilizar o Flash da Waves Factory? Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. E esse aqui é o Flash, eu adicionei ele numa bateria aqui, vou adicionar em alguns elementos, coloquei primeiro num surdo aqui para a gente ver ele funcionando. Ele tem aqui um ataque e um sustain para você modelar o shape do transiente, né? O ataque, você aumenta o ataque do transiente e o sustain seria quanto tempo vai levar, né? E aqui você tem um botão de mix, que é bem bacana, um knob de mix para você controlar, de repente não querer utilizar 100% do efeito do plugin, você querer usar também o som natural, tem também um volume de saída e tem aqui um mid-side, onde você pode jogar o efeito mais para o lado ou mais para o meio, e se você deixar aqui em 50%, ele fica funcionando como se fosse os dois ao mesmo tempo. Vamos testar aqui, vou botar num surdo para a gente sacar esse som, olha só. Vou aumentar o ataque, ó. Aumentar mais. Olha como a pegada mudou, vou desligar o plugin e vou ligar. E agora? Pegada muda, né? Vou aumentar o sustain para ver também. Nossa, agora ficou bacana. Deixa eu diminuir o sustain para ver o efeito. Repara que se você diminui o sustain, ele pega mais o transiente mesmo e libera o restante, né? Por exemplo, se você quiser, de repente, tirar um pouco da sonoridade vazando do fundo, você pode tirar um pouco do sustain da batera. Olha como ele secou o vazamento, né? Sem o plugin e com o plugin. Muito bacana, né? Além disso, ele tem esse efeito mid-side. Eu vou adicionar esse transiente shaper agora numa caixa de batera, por exemplo, para a gente ver ele atuando com a bateria toda rolando, olha só. Olha como quando eu aumento o sustain, ele libera o som da esteira da caixa, olha só. Sem sustain, sustain no zero. Muito bacana o efeito, né? Vamos testar o mid-side? Eu joguei o ataque e o sustain para os lados, você repara que a caixa passa a estender mais o som, e a ter mais impacto dos lados do que no meio. Agora joguei totalmente para o meio. Muito interessante o plugin, né? Excelente para esse tipo de situação, quando você quer dar ênfase a alguma peça de bateria, funciona muito bem. Se interessou, quer aprender a baixar e a instalar? Então continua comigo no vídeo que eu vou te ensinar agora. Eu participarei do próximo workshop Produtor Profissional Online do Paulo Anhaia. Eu tive a honra de ser convidado por ele para ser o vocalista desse workshop, onde ele vai reunir vários músicos talentosíssimos que têm uma história também aqui no YouTube. Para você ter uma ideia da banda incrível que o Paulo montou para esse workshop, nós teremos o Marco de Rois e o Jean Paton nas guitarras, teremos o Matheus Kerr na bateria, o Mazin Silva nos violões e o Alexandre Panta no baixo. Cara, que time incrível que eu vou ter a oportunidade e a honra de cantar junto, de colocar a minha voz nessa produção. Lembrando que essa é uma produção para você que já tem alguma experiência com áudio. Se você é um iniciante, esse projeto não é para você. Esse é um projeto para quem já tem alguma experiência e quer melhorar, quer evoluir ainda mais na produção, tendo o Paulo Anhaia como produtor musical de todo esse processo. O workshop acontece nos dias 27 e 28 de maio, das 11 da manhã às 9 da noite, onde o Paulo vai fazer toda a direção dos músicos. Ele vai gravar, editar, mixar e masterizar essa música e mostrar todo esse processo para vocês. Ficou interessado? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Corre, porque as vagas são limitadíssimas. Essa é a sua chance de aprender com o Paulo Anhaia e ter a experiência de ver tantos músicos talentosos participando de todo esse processo de gravação dessa música no workshop Produtor Profissional Online com o Paulo Anhaia. A gente se vê lá. E eu estou aqui no site da Waves Factory, já na aba do Flash, que é esse transient shaper bem bonitinho aqui, funciona tanto para Mac quanto para Windows, ok? E para você garantir ele, você só precisa colocar o seu nome aqui, colocar o seu e-mail, aceitar aqui os termos e clicar em Download for Free. E feito isso, vamos checar o nosso e-mail para ver se chegou o link para download. Chegou um e-mail aqui, ó. Oi, Romulo Carvalho, obrigado por fazer o download do Flash. Aqui estão os links para Mac ou para Windows. Eu vou baixar a versão de Mac, você baixa a versão que for referente ao seu sistema, beleza? Download sendo processado. Vou permitir aqui, clicar em Salvar e ele vai fazer o download. Após o download, a gente precisa fazer a instalação. Vamos aguardar o download concluir. Download concluído. Vou clicar aqui no arquivo para a instalação. E a instalação é aquela instalação padrão, onde você clica em Continuar, Continuar, aceita os termos, escolhe qual tipo de plugin você quer. Eu vou instalar a versão AU e a versão VST3, que é a que eu uso aqui. Vou clicar em Continuar, Instalar e ele vai fazer a instalação. E após a instalação concluída, vamos fechar aqui e só o que você precisa fazer é abrir a DAW que você utiliza. No caso, eu vou abrir o Reaper e ele já vai reconhecer o plugin. E pronto, vai estar pronto para ser utilizado aqui o Flash da Waves Factory. Eu vou abrir aqui ele dentro do Reaper só para você ver ele funcionando. É só você clicar aqui em FX, escolher aqui o plugin e pronto, ele já está pronto para ser utilizado, beleza? E aí, o que você achou desse plugin? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião porque ela é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. E você também pode colaborar com o canal através do Pix que está na descrição ou pelo botão Valeu Demais que está aqui embaixo no vídeo. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, todas elas estão passando aqui também. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí